Estou aqui na Austrália na academia Rolling Fitness e olha essa movimentação que o coabate me ensinou e eu não vou bater nem ferrando eu fiquei um louco assim é o que eu faço um da cana aqui A pessoa começa a abraçar as pernas, geralmente no guine eles querem atacar, porque eles querem chegar aqui né, só que eu pego isso no meu joelho, para não deixar entrar aqui e também bota, se não está segurando aqui geralmente eu passo, levanto, boto no braço só que, faz essa pegada, aí eu tenho que ficar no meu joelho, apoio meu joelho no chão, aí eu enfio meu pé, assim, aí eu vou por baixo, aí seguro aqui no pulso, aí eu tiro, passo o piso no chão aqui, aí levanto meu quadril, bicho não cagar caraca geralmente a pessoa tem que sentar, eu vou ficar aqui e lá ela pega assim ela é mais um kimono né, ela é mais um kimono né, mas um alguém também dá sim, ela é um tipo de perdi ah, mas o cara está suado, tem que ficar no pulso é doido, é doido é doido valeu